Você sabe falar tem em inglês? Provavelmente você vai falar que é have. Você não está errado, porém não é sempre assim. Existem várias situações que em português a gente fala o verbo ter, mas em inglês eles não usam have. Então nesse vídeo eu vou te mostrar oito situações em que isso acontece. So, let's get started. Antes de começar, deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem dificuldade em entender o inglês falado por um nativo? Pois é, muita gente tem essa dificuldade, principalmente porque eles juntam, emendam, cortam as palavras e fica parecendo uma emboleira só. Para resolver isso, nós criamos o curso Spoken English, que é um curso onde eu ensino todas essas reduções e junções do inglês falado no dia a dia. Em breve a gente vai abrir as inscrições para a próxima turma do curso Spoken English. Se você ficou interessado, quer saber mais detalhes, é só você acessar o nosso grupo VIP do WhatsApp. Tem o link aí na descrição do vídeo. Aí é só aguardar a abertura do grupo. Lá no grupo mesmo tem a data da próxima turma. Agora, voltando ao verbo ter, quanto que a gente deve usar o have para dizer ter? Isso é muito simples. Você vai usar have quando você está falando de posse, você está falando que a pessoa possui alguma coisa. Por exemplo, I have a car. Eu tenho um carro. Então, nesse caso, significa que eu possuo um carro. Aí você usa have mesmo. Ou quando você quer dizer que tem que fazer alguma coisa. Por exemplo, I have to go home now. Eu tenho que ir para casa agora. Mas e se eu quisesse falar assim? Tem uma moeda no chão. Aí, nesse caso, você não pode usar have. Nesse caso, a gente tem que falar there is a coin on the floor. There is a coin on the floor. Porque o verbo there is, nessa combinação, eles usam para falar da existência de algo. Esse é o verbo haver em inglês. O que acontece é que, em português, nós usamos o verbo haver, só que, no dia a dia, é muito comum a gente trocar o verbo haver pelo verbo ter informalmente. Então, o correto seria eu dizer há uma moeda no chão. Mas, convenhamos, no dia a dia você fala assim? A maioria das pessoas vai falar que tem uma moeda no chão. Então, esse é o jeito mais informal, mais usado no dia a dia. Isso acaba confundindo quem está aprendendo inglês. A pessoa simplesmente traduz a palavra, coloca um have ali, e um falante nativo da língua inglesa não vai entender muito bem o que você está tentando dizer. Ou vai ficar uma coisa bem esquisita. Então, lembra que sempre que você estiver falando alguma coisa em português, que você fala tem, mas poderia ser substituído pelo verbo haver, em inglês, não vai ser have. Vai ser o there is. Pode ser também o there are, caso seja plural. Porque, em inglês, eles têm singular e plural para o verbo haver. Então, there is é o a, ou tem no singular. There are é o a, ou tem no plural. Se eu fosse falar aqui, tem muitas pessoas aqui. Como pessoas é plural, é people. Então, eu tenho que falar there are a lot of people here. There are a lot of people here. Então, nunca use have nesse tipo de situação. Só uma observação aqui, é que você vai ouvir no dia a dia, algumas pessoas usando there is, que eles costumam abreviar para there's, mesmo no plural. Então, não é incomum você escutar alguém falando there's a lot of people here. Que, tecnicamente, não é correto, porém, você vai escutar as pessoas falando, porque é mais simples, mais rápido. Como eu sempre falo, a linguagem falada sempre tem as suas características bem específicas. Se eu quisesse falar não tem mais café, significa que não há mais café. Então, em inglês, eu tenho que falar there's no more coffee. There's no more coffee. Não tem problema. Ou seja, não há problema. There's no problem. There's no problem. Tem alguém lá fora. There's someone outside. There's someone outside. Tem algumas latinhas de refrigerante na geladeira. There are some soda cans in the fridge. There are some soda cans in the fridge. Nesse caso, eu usei there are, porque é plural, né? Soda cans. Então, there is e there are são as formas do verbo haver em inglês no presente. Porém, o verbo haver em inglês tem outras formas em outros tempos verbais. E se você quiser aprender todas as outras formas do verbo haver em inglês, eu vou deixar um vídeo aqui no card onde eu explico tudo isso. Outra situação que a gente usa o verbo ter em português, mas eles não usam have, é quando você fala de idade. Se eu for perguntar a sua idade, é comum a gente falar quantos anos você tem. Só que em inglês, eles não falam uma frase igual essa. Eles falam how old are you? How old are you? Que literalmente seria o quão velho você é. Mas, enfim, essa é a frase que eles usam para perguntar a idade. E quando você vai responder a sua idade, você também não usa have. A gente fala eu tenho tantos anos, mas em inglês você vai usar o verbo to be. Você fala I am 20 years old. Eu tenho 20 anos de idade. Ou você pode falar I am 20. Falar só um número. I am 20. How old is she? Quantos anos ela tem? She is 12. She is 12. Ela tem 12 anos. Bom, ainda tem mais 6 situações que você não deve usar o have em inglês, mas se você está gostando do vídeo, já deixa seu like aí para a gente, porque isso ajuda o vídeo a chegar a mais pessoas que precisam aprender inglês. E aproveita, já se inscreve aí no canal também se você ainda não é inscrito, porque eu publico 2 vídeos por semana pelo menos. E estando inscrito, você não perde nenhum. Próxima frase é quando você quer perguntar ou dizer que você tem certeza. Então, em inglês, eles não usam have para esse tipo de frase. Por exemplo, você tem certeza? Eu pergunto, are you sure? Are you sure? Eu não tenho certeza. I'm not sure. I'm not sure. Então, a palavra sure, você usa com o verbo to be e não com have. Existem várias frases que em português nós usamos o substantivo. Então, por isso que a gente usa o verbo ter. Mas, em inglês, eles usam o adjetivo. E aí, por isso, eles têm que usar o verbo to be. Quando você fala I'm sure, literalmente você está dizendo eu estou certo, porque certo é o adjetivo. Mas a gente prefere usar eu tenho certeza. É mais comum, porque a gente usa o substantivo certeza. Automaticamente, você precisa do verbo ter para isso. Isso acontece com outras palavras. Por exemplo, você tem razão. Então, em português, a gente fala ter a razão, que é um substantivo. Agora, em inglês, eles falam you are right. Literalmente, você está certo. Claro que está correto também a gente falar em português você está certo. Mas, no dia a dia, a gente acaba usando a forma com o verbo ter com mais frequência e isso acaba confundindo o aluno. Ele tenta traduzir ao pé da letra e acaba não funcionando muito em inglês. Se você quer falar assim não tem graça. Por exemplo, a pessoa tropeçou ali, caiu e eu começo a dar risada. A pessoa vira para mim e fala ah, não tem graça. Em inglês, você fala that's not funny. That's not funny. Então, a gente fala não tem graça, eles dizem que não é engraçado. Por que você não salta de paraquedas? Aí você fala eu tenho medo. I'm afraid. I'm afraid. Você tem medo de barata? Are you afraid of cockroaches? Are you afraid of cockroaches? Se você quer falar eu tenho vergonha em inglês vai ser I'm shy. I'm shy. A palavra shy significa tímido mas essa é a palavra que eles costumam usar para falar que a pessoa tem vergonha. Por exemplo, de falar em frente a um grupo de pessoas ou algo desse tipo que a gente costuma falar que tem vergonha. Agora, vamos supor que tem um carrão parado aqui e eu falo para você ah, por que você não compra um carro desse? Aí você fala ah, eu não tenho condições, né? Você não tem condições financeiras. Então, quando você quer falar isso que você não tem condições financeiras eles usam a expressão can't afford. Então, você vai ouvir as pessoas falando a pessoa responderia aqui I can't afford I can't afford Poderia dizer também I can't afford a new car Eu não tenho condições de comprar um carro novo. Você pode, inclusive, acrescentar o verbo comprar ou não. Você poderia dizer I can't afford to buy a new car I can't afford to pay that much Eu não tenho condições de pagar esse tanto esse valor. Então, o can't afford você pode usar sozinho e você pode acrescentar os verbos como to buy ou to pay Então, é assim que eles falam não ter condições financeiras. E se você lembrar de algum outro exemplo que a gente fala ter em português mas eles não usam o have deixe aí nos comentários para a galera aprender. E eu vou deixar aqui do lado aquele vídeo que eu falei onde eu ensino as outras formas do verbo haver. Então, isso é isso para agora, galera. Obrigado por assistir e eu vejo vocês na próxima vez.